Música Além dos desfiles que passaram pelas passarelas, o evento contou com uma novidade, o talk show de intervalo que foi mediado pela apresentadora Cris Niklas e teve participação especial de personalidades da moda capixaba e brasileira. Música O Ruslan é gerente de marketing do grupo Saca Balcante e assumiu a segunda edição da Semana Fest. E aí o que você está trazendo de novidade para essa edição? Eu acho que o grande bacana da Semana de Moda do Praia da Costa é que quem está em casa ou quem está vindo no evento vai ter uma chance de assistir um evento de moda surpreendente. A gente está transmitindo pela internet todos os dias e pelo parceiro de vocês que é a Band. Então eu acho que aí já é um grande diferencial. A gente transformou a Semana de Moda, que eram desfiles conceituais, em desfiles com conceito de varejo. Os produtos estão nas lojas, estão acessíveis à compra. Outra grande novidade aqui é essa passarela. Fala um pouquinho aí, qual foi, o que vocês trouxeram de inovação? A gente mudou o evento como um todo. Está uma mega produção desde cenografia, com efeitos especiais, com atrizes e atores de renome, modelos da cena, da moda. Eu acho que é uma mudança completa, o público está aqui percebendo e eu espero que todo mundo curte bastante. E para finalizar aí, qual que é o maior desafio de organizar um evento desse forte, com essa mega estrutura dentro de um shopping? Eu acho que o grande desafio é a gente receber todo mundo bem, todo mundo, além do trabalho, se divertir. Isso é uma grande brincadeira para todo mundo. Obrigada, eu tenho certeza que esse evento vai se repetir ainda melhor no ano que vem, né? Eu que agradeço e ano que vem a gente se vê. Outra participação aqui na Semana Fashion é o Léo, que é o apresentador de vestido do Gema.tv. Léo, conta um pouquinho para a gente aí desse personagem. A ideia desse personagem surgiu há quatro anos atrás, quando a gente estava precisando de ter um repórter que cobria comportamento, moda. E aí surgiu esse personagem, que a gente está há três anos. A gente estava falando, foi falado no talk show, da modernização da moda masculina. Isso mesmo, os homens estão cada vez mais sendo ousados na hora de se vestir? Ah, eu acho que sempre, né? Eu estou gostando muito agora dessa onda streetwear masculino, entendeu? Que é uma coisa que você usa um jeans e ao mesmo tempo você coloca uma jaqueta. Eu acho que é uma forma agora do homem poder se vestir, não ficar sempre naquela coisa clássica, calça, camisa. E hoje em dia você está podendo mais direcionar isso, botando uma jaqueta, um xadrez em cima. E botando um toque de modernidade no homem para não ficar aquela coisa careta. Eu sei que você está no personagem, mas o que não pode faltar no seu guarda-roupa? No meu guarda-roupa, acho que não pode faltar, é uma boa camisa, de preferência. Quando a gente vai para uma reunião de trabalho, é uma boa camisa de uma passaria branca e um jeans, que eu acho que você vai estar bem em qualquer situação. E aí se você estiver correndo, tiver uma coisa para fazer à noite, você sempre tem que ter uma base. Troca a camisa, coloca o acentório e vai para a rua. Troca a camisa, coloca o acentório e vai para a rua.